Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, gente, olha só. Até hoje era difícil encontrar um lugar para morar que aliasse uma ótima localização com diferenciais realmente bons. Até hoje, isso porque a Morar Mais acaba de lançar o Smart Arvoredo. Apartamentos de dois quartos, guarita, academia e salão de festas climatizados. Piscinas adulto e infantil. Bosque para piquenique, olha só que show. E muito mais, próximo a Mavel, da Torquato Tapajós. Compre o seu Smart Arvoredo com condições imperdíveis. Saia dessa vida de aluguel. Ainda tem ITBI, registro grátis, entrada parcelada em até 30 vezes fixas. E você ainda pode receber subsídio do governo federal de até 23 mil e 200 reais. Ficou interessado? Então visite uma das lojas da Morar Mais no Amazonas Shopping, Sumauma Park Shopping ou na Avenida Mário Ipiranga. Aproveite para conhecer o decorado. Morar Mais, a casa é sua. 0800 042 42 27. Smart Arvoredo. 12 horas e 33 minutos. Vamos rapidamente com a May Chapiama, que traz a manifestação de estudantes de Iranduba. May? Morar Mais, o que é isso? Morar Mais, o que é isso? Com imagens de Vinícius Modesto, a reportagem de Vanderlei Modesto, nós estamos na rodovia Carlos Braga, que dá acesso ao Iranduba. Neste momento a rodovia está fechada, os taxistas do Iranduba fecharam a rodovia, a polícia conversa com eles neste momento, o pessoal da 8ª CIPM conversa com eles neste momento, dizendo que a rodovia não pode ser fechada. O que é que está acontecendo aqui? Os universitários aqui do Iranduba estão protestando contra a atual administração do prefeito Chico Doido. De acordo com eles, a lei 312 de dezembro de 2016 permite que os universitários andem de graça no ônibus da linha que vai até Manaus e volta quando eles estiverem estudando. Isso não está acontecendo aqui, está o presidente dos universitários aqui do Iranduba, a gente vai conversar com ele para que ele possa esclarecer melhor. Seja bem-vindo ao programa agora do SBT, na verdade o que está acontecendo aqui? Boa tarde, boa tarde Vanderlei, boa tarde aos espectadores. A verdade é que por conta da falta de pagamento, o contato está vigente, porém por conta da falta de pagamento, nós não estamos tendo transporte, né? Já que o empresário, né? O empresário ele não consegue fornecer o serviço sem pagamento, né? O empresário precisa do seu pagamento. Quem é que não paga? A prefeitura. A prefeitura não está fornecendo os devidos pagamentos, né? Para a empresa responsável pelo serviço do transporte universitário. E por conta disso nós estamos sendo prejudicados, né? Nós estamos aí já há duas semanas com o início das aulas. E até agora nada de nós termos o nosso transporte universitário por conta da falta de pagamento da prefeitura para com a empresa fornecedora do serviço. Nós pedimos nada mais, nada menos do que o cumprimento, lei essa que foi aprovada no parlamento municipal. Para quê? Para que pudesse dar o direito a ter o transporte intermunicipal Iranduba-Manaus aos universitários de Iranduba. Hoje seria a abertura dos trabalhos vigentes ao ano de 2019 aqui na Câmara Municipal de Iranduba. Tendo em vista que não tem luz, os trabalhos foram suspensos. O único movimento que tem é ir na praça, onde as pessoas estão querendo o seu direito adquirido. Eu digo os universitários e os taxistas. E aqui os vereadores tiveram que ir embora, porque não tem energia elétrica. Até agora ainda não tinha energia elétrica. Olha, deixa eu mandar um beijo. Tiago Silva, lá da Colônia Santo Antônio, Gabriel Jesus, Manuela Clarice e Diogo do Mauazinho. Estava todo mundo ligado com a gente pelo nosso Facebook. O programa da comunidade está terminando. Você que tem doutorado, fica ligado comigo. Na segunda-feira tem mais. E assista agora a Socorro Sampaio. Deixa eu falar com o Conceição. Mas eu tô meio família, né, Socorro? Socorro Sampaio com o Fala Amazonas.